Eu quis fazer Uma canção diferente Que falava De sentimento e paixão Mas sem notar Me pergunto tão de repente Conversando com meu coração Ele disse pra eu me cuidar E se me apaixonar Pra viver esse amor dia a dia Mas ele não aguentou Então revelou O que realmente sentia O tema diferente da canção É que o meu coração Encontrou que te ama O tema diferente da canção É que o meu coração Perdi o segredo Mas teu nome chama Eu quis fazer Uma canção diferente Que falava De sentimento e paixão Mas sem notar Pergunto tão de repente Conversando com meu coração Ele disse pra eu me cuidar E se me apaixonar Pra viver esse amor dia a dia Mas ele não aguentou Então revelou O que realmente sentia O tema diferente da canção É que o meu coração Me contou que te ama O tema diferente da canção É que o meu coração Veja o segredo Mas teu nome O tema diferente da canção Quero ouvir E o meu coração Me contou que te ama O tema diferente da canção É que o meu coração Perdi o segredo Mas teu nome chama O tema diferente da canção A CIDADE NO BRASIL